O comandante do exército está presente aqui, praticamente com mais da metade do alto comando do exército, prestigiando essa operação que encerra praticamente o ano do adestramento do Ministério da Defesa. Nós temos as operações conjuntas e aí o Ministério da Defesa assume essa questão. E essa operação é uma delas, talvez a maior dos últimos tempos. O emprego de meios terrestres, aéreos e navais muito grandes. Temos aí uma série de ações com tropas especiais, tropas mecanizadas, radares, emprego de aeronaves, monitoramento de aeronaves. Então, uma sequência de ações que foram realizadas nos últimos dias, uma preparação nos últimos meses e que a gente está fechando o ano praticamente com essa grande operação Meridiano e Bajé. E assim, a Operação Meridiano e Bajé despede-se do campo de instrução Barão de São Borja, aqui no município de Cacequi, no Rio Grande do Sul, consolidando-se como o maior exercício conjunto das Forças Armadas neste ano em todo o Brasil. Música 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 Música